E aí galera do Beast Twins, beleza? Meu nome é Alexandro, como vocês sabem, hoje é dia das mães Então antes de começar esse vídeo, pausa o vídeo aqui, corre lá, dá um abraço na sua mãe, bem apertado, fala que ama ela E lembre sempre que nem sempre sua mãe é quem te deu a luz, e sim a pessoa que te criou Então se você foi criado por sua avó, sua tia, também corre lá, dá um feliz dia das mães E é isso aí, bora pro vídeo E antes de começar esse vídeo, se inscreva aqui embaixo, leva 3 segundos, ajuda a gente pra caramba Curte, comenta, compartilha os vídeos com os amigos O vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 10 mães mais marcantes dos quadrinhos, da Marvel e da DC Comics Então cara, assiste esse vídeo inteiro porque tá muito legal Mano, e é isso daí, bora pro vídeo No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 10 mães mais marcantes dos quadrinhos, tanto da Marvel quanto da DC Vamos começar aqui com as mães da Marvel Em primeiro lugar, temos Mulher-Aranha Jessica Drill escolheu ser mãe solo através de inseminação artificial E investiga crimes escalando prédios com uma barriga de 8 meses numa boa A história foi uma das apostas da iniciativa All New Different da Marvel E no nosso segundo lugar Temos Capitão Marvel Essa daí é uma história que Meio que basicamente Ela foi escolhida por um ser de outra dimensão Pra ser apropriada E basicamente foi estuprada por ele E como ela é uma alienígena Meio que uma alienígena Bebê cresceu em algumas horas e logo tomou o lugar do pai E cara, essa história é bem esquisita mesmo, né mano É tipo, e bem desagradável Mas é, é isso aí, é o segundo lugar Em terceiro lugar, nós temos Mística Ela como muitos já sabem, ela deu a luz ao noturno Mas abandonou ele um pouco depois do nascimento Mas ela também teve outro filho com os dentes de sabre Graydon Creed Que acabou morrendo Mas anos antes, ela e a mutante Sina Adotaram a vampira Que é ainda adolescente, né E elas criaram as muito fortes maternais por essa X-Men E em quarto lugar, nós temos a gravidez de Wanda Maximoff Que é a faceira Scarlet Que cara, é uma das mais complicadas do universo Marvel e decisivas Ela é casada com um cetozoide de visão E eles tiveram gêmeos Mesmo que fosse improvável, ninguém questionou o fato Depois descobriu que eles eram meio que feitas Pelos poderes subconscientes de Wanda E tinham almas feitas pelo vilão Mephisto Quando ela ficou sabendo disso, ela ficou louca Sendo que a última vez que ela ficou louca Gerou Vingadores da Queda No nosso quinto lugar, temos a Susan Storm Que é a mulher invisível, né Esquarteto Fantástico O primeiro filho dela foi uma gravidez normal E ele foi um personagem muito marcante Devido aos seus poderes Agora a segunda, que é a Valéria Envolveu umas histórias de aborto De futuros paralelos De um monte de coisa, cara Então foi bem complicada essa gravidez da segunda filha Mas ela apareceu Ela finalmente, né Apareceu crescida em 1999 Pra depois voltar a ser feto em 2002 Na edição do Quarteto Fantástico Mera, que ao longo do tempo Se casou com o Aquaman Os dois tiveram um bebê Mas eles não sabiam Que o bebê seria alvo de uma vingança Do Arraia Negra O Arraia Negra consegue matar o bebê E Mera acaba se separando do Aquaman Culpando ele pela morte do bebê Outra mãe da nossa lista É a Hipólita Que ela é a mãe da Mulher Maravilha Ela também é Rainha das Amazonas A Dona Troy Que é a ex-Moça Maravilha Ela se casou com um professor de faculdade Chamado Terry E os dois tiveram um bebê Ela descobre que o bebê dela no futuro Iria se tornar um vilão Mas após o bebê Mas após o nascimento do bebê O bebê e o pai Morrem em um acidente de caminhão Graças a um grupo de titãs Vindos do futuro As coisas mudam E o bebê não iria se tornar mais um vilão É a Kate Spencer Que ela é a justiceira Ela também é mãe de Hansen Que o garoto acaba seguindo os passos da mãe Para quando ele ser mais velho Virar um Manhunter Já que com 7 anos Ele esmagou um caminhão Para salvar seu cachorrinho Outra mãe da nossa lista É a Marta Candy Que é a mãe adotiva do Superman Marta não possui poderes Mas ela está sempre lá Para ajudar o seu filho Então galera Esse foi o vídeo Especial do Dia das Mães Se gostaram Comentem aí embaixo se gostaram Curtam o vídeo Compartilhem com os amigos Se inscrevam no canal E não se esqueçam De dar um abraço Bem forte na sua mãe Fala que ama ela Deseja Feliz Dia das Mães Cara E é isso daí Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti